Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitech, Rodrigo Vaz falando. Temos aqui uma encomenda que pra mim era já tratada como a arca perdida. Não sei se vocês já chegaram a assistir o filme do Indiana Jones e a arca perdida. É meio isso aqui, cara. Assim, estava parada, perdida, sem atualizar, há mais de 3 meses. Pra mim já tinha sido extraviada, já tinha acabado, não tinha mais smartphone. Temos aqui um Mi Note 3. Peguem por gentileza o código de rastreamento aqui e façam sua pesquisa, sua busca. Galera, 223 dias. 223 dias. É 7 meses, mais de 7 meses. Temos aqui um Xiaomi Mi Note 3, versão 6GB de RAM com 128. Não fui tributado. Compra feita no dia 11 de outubro de 2017. 11 de outubro, dia das crianças. Foi postado no dia 13. Vocês vão ver no rastreamento. Vou mostrar pra vocês aqui. Desculpa, até tá demorando pra abrir o pacote, mas isso aqui realmente é inédito, cara. Mais de meio ano pra chegar. Ele apareceu no rastreamento aqui dia 20, ó. Dia 20 de outubro. Foi postado dia 13. E foi entregue hoje pra mim aqui, ó. Dia 24 de maio. Ok? Então, galera. Temos aqui realmente uma arca perdida que foi encontrada. Foi um... Esse aqui era um dos produtos que eu fui tentar resgatar no CDD essa semana e não consegui. Mas vamos abrir ele aqui. Não fui tributado, tá? Não foi taxado. Esse aqui foi aquele que em dezembro tava passando tudo. Ele passou junto em dezembro. Só não chegou pra mim, né? Vamos abrir aqui a embalagem dele. Bem protegida. Pra vocês terem uma ideia, cara. Aqui tá a conferência, ó. Relatóriozinho. Aí, um Xiaomi Mi Note 3. Aqui veio declarado, ó. Como smartphone mesmo. Mobile Phone. No valor de 75 euros. Passou direto. Vou jogar isso de lado também. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui era pra eu trazer com exclusividade pro canal, cara. Era novidade, era lançamento. Quando eu comprei em outubro, ninguém tinha. Eu ia ser um dos primeiros no Brasil. Sou um dos últimos agora. O smartphone já tá obsoleto por conta dos correios. Muito obrigado, hein? Lacradinho. Com certeza essa daqui é a versão chinesa ainda, que foi um dos primeiros a sair. Tá aqui, ó. Vou fechar aqui o e-mail. Aqui, ó. 6 de RAM com 128, tá? Vamos abrir aqui a embalagem. Deixa eu remover esse plástico. Tá aí, galera. A caixinha do Xiaomi Mi Note 3. Aqui na lateral, Note 3. Aqui também, Note 3. Aqui atrás, 660. Aqui eu sei que é 660. Não tem graça, velho. Galera, antes de mais nada de eu abrir a caixinha aqui, já larga aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe bastante. Me siga nas redes sociais. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo pra vocês. Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram. Rifas ativas. Temos uma rifa dupla de dois aparelhos, hein? Desse. Dois Xiaomi Mi Note 3. Dessa versão, um preto igual a esse que eu vou abrir agora. 6 de RAM com 128 e um azul. Uma rifa, uma cota dessa de 30 reais. E a outra rifa, dois Honor 9 desse aqui. Esse é um deles. Tá aqui. Também 6 de RAM com 128 versão prata. Ok? Também 30 reais cada cota participa do sorteio dos dois aparelhos. Dos dois Honor 9 e a outra rifa pra dois Mi Note 3. Tá bom? Vamos lá abrir a caixinha, então. E realmente eu tô impressionado com a demora desse aparelho, cara. Pra mim eu já tinha perdido ele há muito tempo. Aqui ele tem as informações. Como eu falei, a versão chinesa. Tá tudo em chinês aqui. Eu já vou passar pra vocês. Como eu falei, esse smartphone tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Esse daqui é o preto que eu encomendei, tá? Aqui na caixinha, nada. Aqui temos uma case, a chavinha e o manual também, todo em chinês. Ele é dual SIM, não aceita expansão de memória. Aqui tudo em chinês. Aqui é a chavinha pra remover a gavetinha pra inserir o chip. Ele vem com essa case de silicone, que é um fumê, um preto meio translúcido, né? Bacana também, daqui a pouco a gente coloca. E aqui tá o aparelho. Aqui vamos ligar o aparelho. Enquanto ele inicia aqui, eu vou mostrando a caixinha pra vocês. O que mais nós temos ali dentro. Vamos deixar ele aqui. Bonito aparelho, hein? Como eu falei pra vocês, ó. Versão chinesa. Carregador dele aqui. Vamos ver as especificações dele. 5 volts, 3 amperes. Parece ser um carregamento turbo. E aqui temos o cabo USB tipo C. Beleza? E um adaptador também tipo C pra 3,5mm, que é o fone de ouvido. Que ele não tem entrada pra fone de ouvido, tá? Vamos aqui então iniciar o aparelho. Vou configurar ele aqui rapidinho e a gente já retorna. Aqui, ó. Como eu disse pra vocês, versão chinesa, tá? Depois eu vou providenciar a atualização dele. Aqui a gente bota em inglês primeiro. Depois a gente atualiza ele. Aqui, ó. O aparelho já configurado. Ele tem uma versão já disponível, ó. A MIUI 9.5.10. É a versão chinesa também estável. Eu vou fazer o update. Vou deixar ele fazendo o download aqui. Enquanto eu falo do aparelho pra vocês, tá? Temos aqui, como eu disse pra vocês, o marrom chinesa. Aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês. Fica melhor. O marrom chinesa com alguns aplicativos também nativos da MIUI chinesa. Não tem a Play Store. Quando eu fizer a atualização da ROM, ele já vai vir com a Play Store e com os gaps também. São os aplicativos de Google, tá? Bom, temos aqui uma tela de 5 polegadas e meia. Ocupação dela. Aqui, 5 polegadas e meia. Uma tela Full HD. Codes bem nítidas. 6 GB de RAM com 128 de armazenamento. Processador Snapdragon 660. Reconhecimento facial também. Câmera frontal de 16 megapixels. E câmera traseira dupla. Um sensor de 12 e o outro também. Dois sensores de 12 megapixels. Com flash dual LED. Aparelho todo em vidro. Vocês podem ver aqui. Ele é bem bonito. O ruim é que marca muito, né? Os dedos. Fica aquelas manchas. Mas é muito bonito. Ele parece muito com o Xiaomi Mi 6. Aqui nós temos nessa lateral somente a gavetinha. Pra inserção de dois chips. Dois nano chips. 4G. Funciona tranquilamente. Aqui em cima somente o sensor infravermelho. E o microfone redutor de ruídos. Nessa lateral aqui, botão power e botão volume mais e menos. Aqui embaixo, alto-falante e entrada USB tipo C. Pra carregamento e transferência de dados. Aqui, frontal, temos o alto-falante, a câmera e o sensor aqui. Leitor biométrico e as teclas capacitivas aqui. Voltar e multitarefas. Multitarefas, home e aqui voltar. Vamos testar o desbloqueio de tela. Aí a velocidade dele. Bem rápido. Encostou, abriu. Bem rápido. Muito bom mesmo. Vamos testar aqui a câmera dele agora. Vamos aqui no nosso facão tradicional dos meus vídeos. Vamos lá, tirar uma foto dele aqui. Tá aí, ó. Dispensa comentários, né? Preciso falar? Não, né? Acho que não, né? Olha a riqueza de detalhes, cara. Olha isso. Preciso falar ou já estão convencidos? Câmera frontal. Vamos ver aqui. Câmera frontal tá aí. Achei a foto muito esbranquiçada, tá? Eu não sou branco assim, não. Mas tá aí. A qualidade bacana. Resolução boa. A iluminação tá mais ou menos aqui, tá um pouco ruim. Mas vamos depois fazer mais testes com ele, tá bom? Então, galera, acho que foi isso. Ele não suporta a expansão de memória, ok? A versão dessa aqui é 128 e acabou. Não aceita cartão de memória. Câmera dupla dele promete realmente fazer um bom trabalho. Tenho visto bons reviews dela. E vamos preparar o nosso aqui. Aqui tem o detalhe da Xiaomi aqui, ó. Da logomarca aqui atrás. Bonito também. Então foi isso, galera. Vamos lá baixar aqui a ROM e configurar ele pro nosso português Brasil. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Valeu!